Fala galera, esse é o meu segundo vídeo de StumbleGuys e tipo assim, eu vou fazer esse outro vídeo aqui pra não deixar o canal só com um vídeo Eu sei que já postei um vídeo e agora já tá postando outro, mas tipo assim, pra não ficar muito, como eu posso dizer, é pra mais gente ver Pra mais gente ver porque quanto mais vídeo rápido eu coloco, mais aparece notificação pra alguém que é inscrito Mas eu não sei cara, eu pretendo que alguém veja o vídeo, no primeiro vídeo eu falei que eu não pretendia que alguém visse Mas espero que alguém veja esses dois vídeos, né? Nossa, tá travando muito, velho Tipo assim, eu vou demorar um pouco pra fazer esses dois vídeos, mas no canal vai ser um pouco rápido Eee parceiro, no canal vai ser assim, um pouco rápido pra eu postar, né, os vídeos Porque, ai, 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 ai Porque tipo assim, é difícil pra eu editar Mas tipo assim, é fácil pra postar, só que tem um negócio de confirmação de Youtube que eu tenho que colocar Aí eu não tô conseguindo, não tô conseguindo colocar vídeos por enquanto Mas eu vou tentar colocar mais depois, beleza, galera? Então, cadê aqui, ó, ó Já ganharam, nossa, tá travando muito, já, já Eu coloco a resolução um pouquinho mais baixa, né E esses nomes, eu acho que eu vou tirar esses nomes por uns, por uns, um tempo Pra deixar mais, 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 mais leve, saca? Nossa, mano, eu gaguejo muito, na moral E galera, vai ser um pouquinho ruim, assim, pra eu falar Porque eu tô, eu tô gripado, cara Já faz uns 3, 4 dias que eu tô gripado, não tem? E tipo assim, eu, eu não melhorei Quer dizer, eu melhorei muito, na verdade Mas eu não melhorei totalmente ainda Eu me recuperei, sim Mas eu ainda tô um pouquinho com o nariz entupido Entendeu? Aí Vai ficar ruim pra eu falar aqui Eita Mano, será que dá pra me escutar aí, vocês? Eu acho que eu vou baixar Só quando eu ganhar aqui, eu baixo Vou baixar aqui É Ai Boa Vou baixar aqui, mano Pra vocês me ouvirem Bem Eu já fiz vários vídeos pra esse canal Mas muitos deles não deram certo, tá? Eu acho que esse aqui é o primeiro que talvez dê certo, né? Eu Eu espero que dê certo esse vídeo, né? Com certeza Porque eu ainda tenho que editar depois essas coisas Então, no primeiro vídeo eu tava falando sobre As novidades Desse canal Opa Sou rei do laser, cara Eu vou ganhar Tipo assim Onde é que eu tava? Ah, sim Tipo assim Eu tinha feito o vídeo Falando sobre as novidades Novidades do canal e tal Que eu vou tentar fazer os vídeos aí Pro canal, tá? Eu vou tentar fazer uns vídeos pro canal Já coloquei Eu tinha mudado o perfil Porque o meu perfil era de Free Fire E fazia tempo que eu não gostava de jogar Free Fire Não tem? E tipo assim Aí Como agora eu vou fazer conteúdo de Istanbul Guys Então, definitivamente É Eu Mudei o estilo do canal Mudei o perfil Pra de Istanbul Guys, né? Claro Claro que o perfil não tá muito bom Não tá com O meu nome Da Da Edit Mas eu coloquei meu nome Ficou meio estranho, né? Mas ficou legal, cara Ficou legal meu perfil E tipo assim Esse conteúdo Eu acho que vai ser melhor pra mim Porque é mais fácil de editar Do que tipo editar Free Fire Editar essas coisas Eu não edito muito bem Claro que eu não edito muito bem Eita Eu ia morrer daqui, galera Claro que eu não edito muito bem Mas eu vou tentar, né? Ui Eita Nossa Quase que eu morri ali, véi Ui Ah, mano Me joguei pro laser Quem sabe Talvez eu possa ser que nem o Cortex Ou o CHV Chaves, né, velho? Ó, vou fazer a burla do Dikov Tentar, né? Quem sabe Se eu possa ser que nem eles, né? Ah, nem vou tentar mais essa burla Enfim É, talvez eu possa ser que nem eles, né? Porque eu pretendo ganhar dinheiro com isso Mas eu sou menor de idade, cara Então não vai dar Não vai rolar Talvez não role, né? Mas quem sabe, né? Ah, ganharam, véi Meu Deus, mano Meu moleque O quê? Eu também tô muito sem Eu tô sem nada pra fazer também Aí eu resolvi postar vídeo pra esse canal É Mas se Esse canal Não Se tipo O YouTube não Dê É Ficar dizendo Pra eu assinar lá o negócio Fazer o negócio E não der pra postar vídeo Eu vou fazer outro Oxi Fazer outro vídeo De Outro canal De Stambon Guys Se bem que essa conta aqui Tá por cento E não sei quanto Certo E não sei quanto De inscritos, né? Acho que 130 Não sei Mas eu não sei, cara Não sei Ah, mano, que isso? Enfim, bora tentar aqui Nossa, eu realmente Não queria tá gripado, cara Ganhei Ah, rolando Um negócio aí Que Do Stambon Guys Que vai lançar um novo mapa aí, velho Eu tô muito curioso pra Ver Eu tô muito curioso pra jogar o mapa Que tipo Eu já vi as pessoas jogando já lá Do Stambon Guys Beta Que eu nem sequer sei direito disso Não tem Parece que não tem pra celular Não sei E parece que se você For no Stambon Guys Beta, né? Baixar ele É tipo Você perde a sua conta E eu não quero perder essa conta Ela é uma conta Tipo Eu jogo ela um ano Dessa conta aqui E tipo Eu fico Se eu perdesse ela Cara Eu ficaria muito puto, velho Muito puto mesmo Teve um tempo Que eu pensei De entrar pra CHV Mas tipo Sei lá Eu já entrei pra CHV Na verdade Às vezes Eu já tive entrado E também pra Já entrei pra KTX Mas eu saí Desses clãs, cara Não sei porquê Ai De novo Mano Por que que eu tô Eu sou o rei do laser, cara Por que que eu tô tremendo Não querendo me gabar Claro Mas tipo Bora ver se eu vou ganhar, né Ou talvez não Talvez sim Talvez não Quem sabe Ai, meu Deus, velho Eu fui pular Mas me deram bloco, mano Ah, cara Eu odeio Odeio bloco Esses tambogais Nem poderia Colocar essas opções De clicar Descar nos outros, cara Seria tão bom Ah, cara Meu Deus, mano Eu nem tô tremendo E tipo Fica O tambogais Tá fazendo isso, cara Mano Esses vídeos São muito sem graça Se você assistiu Eu recomendo Que você não assiste Porque é muito Mas muito sem graça Mesmo Mas enfim Foi só essas partidas Aqui que eu trouxe Pro canal, né Então outras vezes Eu posso fazer outros vídeos Né Pois tchau, galera